9 da manhã, 42 minutos. Muito bom dia pra você ligado na FM Eldorado 87.9, o nosso departamento de rádio e jornalismo acionado. Nós estamos na ponta da linha com a senadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores. Uma pauta aqui de uma entrevista pra Eldorado FM, pro nosso departamento de jornalismo. Como dê antemão, senadora, eu gostaria de agradecer a gentileza. E, em princípio, gostaria que a senhora avaliasse esses últimos acontecimentos no Brasil. Ele é motivado por quê, senadora? Bom dia. Bom dia, bom dia às ouvintes da Eldorado News, bom dia ao povo de Rezão Veloso. Olha, é uma... é um compromisso, é um combinado. Eu acho que fazia tempo que dava-se mostra que... O governo do PT nunca foi aceito, presidente brasileiro. Então, tinha que... Tava durando demais, então tinha que criar fatos. Não é que eu tô dizendo que não tem a coisa errada. Tem a coisa errada, mas todo governo tem, teve. Tem gente errada em outros partidos, mas você percebe que o foco é o PT. É destruir, atirar Dilma do governo, destruir o mundo pra não ser candidato. Então, isso tá muito claro. E o mais complicado é que a gente vê todo o poder a um homem só. Então, acho que esse é um grande perigo que a população não tá vendo. É o poder a um juiz de primeira instância e o resto do judiciário todo apoiando. Porque a posição do Supremo, nesse momento, só mostra que tá arrasando um total apoio. Nega tudo. Se é um de madrugada pra negar o habeas corpus. Então, é muito perigosa a situação que nós estamos vivendo. Já não tô falando da economia, que realmente não tá bem. Agora, não é motivo pra tirar uma presidência eleita de Clinton, porque esse país já teve muitas outras crises. Não temos o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique quebrou esse país 300, foi de joelho ao FMI, buscar dinheiro pra poder fechar as cotas, e nem por isso ele caiu. Então, a gente percebe que a motivação é política, não é econômica. E tá levando o país pro caos, pra coisa perigosa, porque impeachment não é uma coisa simples. Não tem. Faz o impeachment da presidenta, que vai acontecer depois. Então, será que as pessoas acham que no dia seguinte vai estar tudo bem, o Michel Penh assume, e o país caminha normalmente. Não é isso. Não é assim. Não colo foi assim, porque ele não colo o país inteiro e tá bondido em todo isso. Agora, senadora... Essa crise tem sido duradoura, e não resta dúvida que ela tem refletido sobre a maneira na vida da população, né, senadora? Com certeza, porque para tudo, para o economia desse país. A disputa política para o economia do país. Tudo bem, tava investigando a Petrobras? Tá. Então, investiga, continua investigando, pregunte quem tiver que prender. Agora, tinha que deixar a empresa andar. É a maior empresa desse país. A empresa não mudou, a empresa ficou parada. Todas as obras da Petrobras foram paradas. Desempregou um montanho de gente. A Petrobras precisava daquele navio para continuar explorando o petróleo. Precisava daquelas soldas, cuidava dos estaleiros. Tudo parou. Foi tudo de propósito. O que podia continuar investigando, mas que a economia continuasse andando. Mas como tinha a intenção de transformar o país num caos. Isso só prejudica a população. Agora, a população precisa dar conta. Então, o país tá dividido. E a prova disso foi uma manifestação de sexta-feira. Então, significa que tirar a presidência no dia seguinte não fica tudo bem. Ademais, precisa prestar atenção na ditadura de um homem só. Olha a história. Todo mundo, estudantes, professores, tem a obrigação agora de se alertar. É só ver a história do Brasil desde o Getúlio. A senhora se refere ao juiz Sérgio Moura, é isso? Claro, ele tá mandando nesse país. É só fazer tudo dele que vale. Não tem colediado que demancha uma decisão dele. Então, é complicado demais. É só ver como foi com Getúlio. É só ver como foi com o Jambular, com o Juscelino. E ver mais mundialmente, ver como foi Hitler e como foi Mussolini. Acaba com a ditadura. Ah, o militar não vai entender. Não existe ditadura só militar, existe ditadura civil. Senadora Regina, a senhora acha que a oposição não absorveu, não entendeu a derrota nas urnas em 2014? É, exatamente. Não absorveu a derrota. Nunca deixou a Dilma governar. A Dilma teve um problema, teve a infelicidade de não fazer maioria nas duas casas. Então, ficou assim. Então, eles trabalharam, a oposição trabalhou o tempo todo pra não deixar o governo andar. É muito claro isso, é muito visível. Então, por mais que for tudo que se faça, mas que tem uma crise política, não tem investimento. Ninguém investe no país que tem instabilidade política. Na sua opinião, senadora, por que o ex-presidente Lula entrou no cenário também? Se não bastasse a Dilma, o Lula também... É, mas não, acontece que o projeto, o projeto das elites, o projeto da oposição, é exatamente varrer o PT. Então, eles iam no Lula um forte candidato em 2018. Então, tinha que destruir a pessoa dele, tinha que destruir a reputação dele. Porque cabe na cabeça de alguém que o ex-presidente da República, que trabalha desde os 8 anos, que foi presidente de 200, que foi deputado federal, vai votar nesse país, não possa ter um apartamento... Pra que que ele vai negar que o apartamento é dele, se é um apartamento de classe média? Não é um apartamento de luxo, é um apartamento de classe média que... Ninguém se preocupa com o repórter da Globo, que compra um apartamento de 23 milhões. E pergunta onde ela achou o dinheiro. Mas aquele apartamento ali custa um e-mail, que qualquer cidadão de classe média pode comprar. Aí, isso luta com o apartamento que ele mora, que ele podia vender e comprar outro, se ele quiser. É a vida particular da pessoa, é a vida particular devassada. Isso é terrível, não se tem mais respeito pela vida particular das pessoas. Esse do apartamento de 23 milhões, quem é? A senhora pode dar nomes? É uma moça, um dos recortes da Globo. Ah, certo. A propósito, qual é a sua opinião? A Globo está comandando o processo. A propósito é a Globo que comanda o processo. A Globo está mandando esse país. Nós estamos vendo a ditadura de um leio de comunicação e de um juiz. Perfeito. Pra você que ligou o rádio agora, pra você que ligou o rádio agora na Eldorada, a gente está entrevistando a senadora Regina Souza. Senadora, qual é a sua opinião em relação à atuação da mídia nesse processo aí, tudo o que está acontecendo? Olha, claro que tem interesses internacionais, não sei, assim, não lembro o nível de quando foi em 64, mas tem interesses internacionais. Aqui, a oposição trabalha pra entregar esse país para os interesses internacionais. O projeto aprovado aqui do CERN sobre o pré-sal foi simbólico. Entregou, o pré-sal não é mais importante não, o pré-sal agora é de quem tiver. E as pessoas não prestam atenção a isso. Foi votado aqui, nós perdemos. Só fez o nosso voto contra. O pré-sal agora abriu pra qualquer empresa dessa aí que vem, a Chevron, Shell. Pudei explorar ele também. O pré-sal é uma reserva nossa, pra 50 anos. E explorando, a Petrobras está explorando muito bem. Vai explorando um milhão de barril por dia. E fica, agora não. Se botam essas empresas pra explorar, em 5 anos o pré-sal acaba. Aí cadê a proposta desse país? Ah, mas eles vão deixar imposto. A prática desse povo é assim. Eles têm as empresas, elas exploram o pré-sal, aí elas vendem com pequena margem de lucro pra soltar outras empresas estrangeiras lá fora. Com pequena margem de lucro, porque essas empresas são delas também. Aí o país aqui vai pegar bem pouquinho imposto. E aí lá fora eles entram no preço real e ganham montanha de dinheiro. Porque infelizmente a nossa população não é informada dessas coisas. É muito carente da informação. É massificada pelo Jornal Nacional. Só ouve, a maioria das pessoas só vê Jornal Nacional e vira verdade tudo o que eles dizem. Mas essa é a verdade. Nós já entregamos o pré-sal. Já aprovaram a lei das estatais também contra o nosso voto. Mas já aprovaram a lei das estatais aqui, transformaram as estatais em empresa privada praticamente. Então tinha pra ser privatizado no Brasil, caixa econômica. Por falar imposto, a senhora é a favor do retorno do imposto dos cheques, no caso a CPMF, senadora? Como é? A senhora é a favor do retorno da CPMF? E se tratando aí disso? Olha, nesse momento, é a saída que o governo tem a CPMF, que é o imposto mais justo. Cortar outros impostos e deixar só a CPMF com alíquota maior, que é o imposto mais justo que tem. Porque ele é progressivo, ele pede a quem tem mais, quem tem menos. Agora, podia também, mas na hora que a gente bota pra falar de corrar o imposto das grandes fortunas, todos eles pulam lá fora. E eles tem o que o der, não passa. Olha, pra tu ter uma ideia, na CPI do HSBC, pra quebrar o sigilo, pra saber quem é que tem ele lá fora, foi todo mundo, gente que nunca tinha ido na CPI, era titular, mas nunca tinha ido. Eu sou suplente, eu ia, tantas exceções. Nesses dias de quebrar o sigilo, eu cheguei lá, tava todo mundo, então eu tive que voltar, porque eu não ia votar. E foi tudo lá pra votar, pra não quebrar o sigilo. Quer dizer, esse pessoal se protege. Então, quer dizer, antes de cobrar imposto de dona e fortuna, não passa. Na hora de cobrar imposto de lucro e de vendas, não passa. Você tem uma ideia, uma pessoa que é sócio de uma empresa, né, ele tem um salário. Então ele só paga imposto daquele salário, que ele faz lá quanto ele quiser, vamos dizer, 20 mil reais. Então ele só paga imposto por 20 mil reais. Aí no fim do ano a empresa dá lucro, no dinheiro, por exemplo, que ele recebe de lucro, ele não paga nada sobre sobressumidão. Agora o assalariado paga. Agora, na hora que a gente vai votar sistema, ele derrota logo nas comissões, não passa. Senadora, eu gostaria que a senhora falasse agora sobre algumas medidas que foram encaminhadas pela presidenta Dilma. Uma delas diz respeito ao desligamento voluntário. Como é que a senhora vê isso? Olha, delas diz respeito ao desligamento voluntário é um mecanismo que todo mundo usa. Eu já, já, a gente, quando eu era presidente do Banco do Brasil, no Banco do Brasil, já tinha essas coisas, né, no sentido de incentivar as pessoas a se acusar ou aí botar negócios. Eu, na época, sempre com o contrato. Eu acho assim, quando a pessoa tem, tem, é uma coisa voluntária, não é pra dizer, né. É verdade. Quando a pessoa, agora já, a pessoa cresce muito no dinheiro e sai. E aí depois se dá mal na vida. E tem muitos companheiros do Banco do Brasil que saíram e acabaram não fazendo nada com o dinheiro. Gastaram tudo e não... Então, pode não ser uma boa, né. É, pode não ser uma boa. Agora, para alguns, pode. Quando a pessoa já tem um projeto, já tem um plano, tem gente que se deu muito bem. A senhora é a favor ou contrária? Se tivesse que dar um piquete a sua. Eu não, não é a pessoa que se é a favor ou ponta. Mesmo quando é hora de sindicato, eu aconselhava. Minha gente, eu só sabe. Se você tiver um plano já montado de um negócio que vai dar certo. Porque se você sai sem nenhum plano, você vai passar seis meses planejando, aí você gasta o dinheiro. Agora, quem já tem um plano de negócio, que já estudou, que já foi todo planejadinho, é uma boa ideia, né. O negócio, para quem sabe usar, investir, empreender, é bom. Agora, nem todo mundo nasceu para empreender. Aí a pessoa recebe um dinheiro e gasta o seu dinheiro. Então, um ano ele não tem mais dinheiro, aí ele está procurando emprego de novo. Já está com a idade avançada. Então, eu não aconselho. Agora, por exemplo, as pessoas que já estão para se aposentar. Pode se aposentar, sim. Pegar o dinheiro e botar um negócio. Aí a gente seria aposentadorinho. A gente precisa estudar caso a caso. Era essa o processo que eu dava sempre. Quando eu estava no sindicato, é onde vale para agora. É uma coisa. Sempre o governo bota isso e está enxugando a máquina também. Mas as pessoas têm que pensar antes de decidir. Bom, vamos voltar aqui à pauta política. E o impeachment, senadora, da presidenta Dilma? Qual o olhar que a senhora tem em relação a esse pedido, esse impasse, essa confusão entre ela e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Como é que a senhora vê isso? Pois é. Agora, pensa o processo de impeachment de uma presidenta da República eleita, legitimamente, com as desculpas de pedalada fiscal, que todo mundo fez. Desde o Dom Pedro, as minhas pedaladas foram o Dom Pedro que fez. E todo mundo fez. Fernando Henrique, Tamar, Lula. Todo mundo pedalou. Porque pedalar nada mais é do que você fechar as cotas com artifício. Ou você pega dinheiro, como o governo federal tem banco, ele pega dinheiro e faz caso no banco, fecha depois, ele devolve para o banco. ou devolveu para o banco, porque a caixa, porém, desce, com juros direitinho, não tem. Agora, quem não tem banco, por exemplo, fecha anulando empenho. Então, se passar a cassação da previdência por esse motivo, não tem que passar um bocado de governador, um bocado de prefeito, porque toda vez que eu chego no fim do ano na hora de fechar as contas, tem as perdaladas. Você bota, tem que fechar o débito e crédito. Então, quando o débito está maior que o crédito, você anula empenho. É isso que todo mundo faz. A contabilidade é a arte de fechar a conta, não é na marra? Não é na marra? A gente brincava quando dizia isso nos discursos. Então, quer dizer, é uma desculpa que não dá, não cola. Mas, tem chance de passar, porque nós temos consciência que nós não temos maioria. Tem que ser costeira, passo a passo, um a um conversado, para ver quem é que... Acho que tem que trabalhar o depois. Se as pessoas acharem que depois vai ficar muito melhor, vão voltar para a rua agora. Eu acho que depois vai ficar muito pior. Por que que houve, senadora? Senadora, por que que houve essa fragmentação e a presidenta Dilma perdeu o apoio sólido que tinha? Não, não é... Ela já foi eleita sem apoio. Na hora que se contabilizou os votos muito rios. Porque os partidos não são partidos. Eles são pedaços. Sim. Os partidos não agem como tudo. Então, ah, foi eleita como o PMDB. O PMDB nunca foi uma presidenta como tudo. É metade, metade. E agora, eu acho que até está desembarcando de vez. Então, quer dizer, você tem que contar votos para a votação que você manda. Então, já que você manda para votar, você tem que contar votos. Porque não existe nesse partido, nesse país, partido forte. existe pessoas que eu leio todo o país, toda a democracia para ser posse, para ser outros partidos. Eles têm que votar no nível, em bloco. É uma ideia, é um pensamento. Mas no Brasil, não. Cada pessoa é um partido. A sigla é só para se abrigar. Sim. Então, só foi desde o começo que foi difícil. Desde o começo. Depois que foi ficando mais complicado, ela foi perdendo mais. Mas não foi desde o primeiro dia de governo que já foi difícil. Senadora, se no plano nacional o PT e o PMDB estão tendo essa ruptura, esse rompimento, eu estou vendo aqui que na esfera estadual, o Jornal Dia está repercutindo hoje, que o PT e o PMDB podem seguir aliados aqui no estado do Piauí. Como é que a senhora vê isso? É possível? É muito difícil. Também é difícil até comentar e prever que essa aliança para 2018 está muito longe para você saber o que vai ser em 2018. A primeira empresa desde o início em prol do momento. Eu acho difícil porque o que consta na política atual é que o PMDB está desembarcando de vez, está rompendo de vez com o governo. Então, essa semana, ou a próxima semana, ele deve oficializar isso. Você acha que o PMDB vai sair, né? Eu acho. Na minha opinião, aliás, não é uma coisa que me achar. Eles disseram isso, que eles fizeram aquele encontro e fizeram 30 dias para resolver se saiu ou se não saiu. E os sinais que estão sendo dados atualmente, nesses últimos 3 dias, 4 dias, é que eles estão caindo. Então, não é surpresa. A gente já vinha esperando e já vinha ensaiando esses movimentos de saída. Bom, eu não poderia terminar essa entrevista sem ouvir a sua atuação no Senado. Como é que ela tem sido, senadora Regina, a sua atuação no Senado? Olha, eu cheguei aqui de novo, eu não tinha vida parlamentar, eu não sabia muito bem como se estava, mas eu aprendi muito, já estou bem, eu acho que eu não sou uma das pessoas, inclusive, eu nem sabia eu vi a revista aqui, foi um destaque do pior e fui eu, porque eu trabalho em direitos humanos, eu resolvi trabalhar em direitos humanos porque é exatamente o que atende aquelas pessoas que, invisíveis, que vivem aí, que sofrem, mas que a sociedade não vê, negros, índios, mulheres, LGBTs, então, eu trabalho esse público, eu trabalho a questão da violência meu, fui relator agora do que o Senado me escolheu no ano passado para ser relator da política pública sobre o combate à violência, fiz o relatório, fui muito alugiado, inclusive, eu recebi uma publicação, já até lancei a publicação do Piauí, sobre a violência contra a mulher, então, tenho trabalhado, faço muitas audiências públicas, então, vou fazer uma audiência pública e mais sobre o Babassu, para poder virar um projeto de lei de preservação, então, eu trabalho nessa linha de meio ambiente e direitos humanos, e a educação, de vez em quando também, que eu sou suplente lá da Comissão de Educação, mas de vez em quando também faço, agora bem em parceria com o Senador Cristóvão, nós estamos fazendo um projeto para Minha Casa Minha Vida ter biblioteca e telecentro em cada conjunto educacional. Pode falar aí em educação, Senador, uma boa notícia, acabou a greve dos professores, inclusive, a senhora, enquanto secretária de administração intermediou muitas dessas negociações e, graças a Deus, acabou a greve outra, né? Graças a Deus, acho que é negociando, é na conversa, as pessoas têm que entender, eu digo isso sempre pessoal, a gente não dá porque não quer, gente. Imagina se a gente não quer ficar de bom com a categoria. O problema é que as levas no caixa do governo se fragilizam, então, ele não pode dizer vou pagar de uma vez e depois falhar para dar salário. Então, tem que ir em um acordo para garantir que o salário não vai atrasar, que vai pagar em dias, mas, graças a Deus, eles aceitaram a proposta e agora as aulas começam, é muito bom isso para a educação do Piauí, que tem sido destaque, inclusive, no Brasil, tem muita coisa boa no Piauí acontecendo. É verdade. dos meninos de Cocal dos Alves, o pessoal veio para o Enem, aí os meninos que saíram muito bem no Enem. Então, acho que está dando passos muito importantes na educação do Piauí. Senadora Regina, senhor, já agradeço a gentileza e venha aí, Lesmão, faz tempo que a senhora não vem aqui, viu? Ah, não, pois é, eu vou ouvir, estou fazendo agenda calendária, eu sempre faço a região, já está faltando exatamente a região aí em Valença, mas já viajei até Santa Filomena, já fui, Corrente, Parnaguá, Curimacá, e fazemos mais longe, agora eu vou fazer mais tempo. A senhora pensa em renovar o mandato, senadora? Neste momento, com tanta coisa conturbada, acho que não vale a pena falar dessas coisas, como é que salva este momento, depois a gente pensa nisso. Tá bom, hoje é um abraço, senadora, tenha um bom dia, viu? Obrigada. Dez horas pontualmente, elas vão ouvirmos a senadora Regina Souza, do...